Pedro Ferreira, o teu pior é impossível? Olha, eu parei a questão dos vouchers, estava aqui a ver, eu já me fui a ter de mandar para a produção, mas pode ser que ainda vá ao outro programa. Em 2007, a Compal tinha uma publicidade espetacular que dizia o essencial é a fruta, e depois tinha uma maçã descascada. E eu lembro de estar a olhar para aquela publicidade de 2007 e estar a pensar, é incrível como é que uma marca de sumos conseguiu decifrar, sem querer, numa publicidade, há 30 anos do futebol português. O essencial é a fruta e a preferência é a descascada, é o que eu tenho a dizer sobre vouchers. Agora, o meu pior é impossível, são duas entrevistas. Eu pensei que a entrevista de Pedro Pormença ao Expresso, que eu achei que isto é imbatível, porque como é que se consegue preencher cinco colunas num jornal, como o Expresso, com vazio. Duas ideias naquela entrevista. Os direitos televisivos, isto ninguém vai ficar a perder, e o meu legado é uma profissionalização e uma organização exemplar de uma competição. São duas ideias, que são repetidas até em exaustão. E agora vamos explorar um bocadinho estas ideias. Vamos lá, só um bocadinho, não custa nada. Como é que ninguém vai perder dinheiro com estas propostas? Qual é o quadro competitivo? Há algum estudo, alguma ideia, como é que vai ser distribuído? Zero. Não basta dizer que isto agora tem uma organização profissional. Demonstre lá que tem uma organização profissional. Mas não demonstre com os relatórios fictícios que apresentam, ou com aqueles artigos de opinião encomendados, que aparecem lá da Senhora da Liga nos jornais. Vá ao terreno, veja, está tão bem organizado, está tão profissional, que nós vemos os adeptos a queixarem, os estádios vazios, uns a terem que tirar camisola, os outros a levarem com não sei o quê. E eu continuo a achar que, de repente, vivemos num país que faz-te conta, em que aquele vazio completo enche páginas, enche egos e garante eleições. E isto é o pior impossível. Só não é o pior impossível, Pinta Costa conseguindo ser mais vazio. A entrevista da Ana de Pinta Costa foi o vazio completo. O que é que aconteceu? Nada de especial para ninguém ir para o hospital. Então, mas houve-se rabolhada lá na coisa, o déficit democrático. Nada de especial para ninguém ir para o hospital. Então não há feridos, não há problemas. E pronto. Então e agora? Agora vêm 60 milhões de euros do Otávio. Aliás, nós estamos muito melhor que o Benfica porque temos mais pontos na Champions. E pronto, e estamos nisto. E está feito. E são assim, 40 anos de bola. Um andou lá dentro dos campos e tem o vazio de dois slogans. E o outro já tem tantos anos. Ele foi lá fazer aquela entrevista somente para dizer qualquer coisa. E toda a gente diz. É pá, brilhante. Isto é espetacular. E de vazio em vazio, eu estou a olhar para o vazio completo. E o melhor é impossível, é as reações... O melhor é o pior. Não, o melhor é as reações cheias àquele vazio. Eu acho isto fabuloso. Estar a ver isto de fora é uma coisa impressionante. Acaba por ser... É um carnaval permanente. É espetacular. Aquelas duas personagens, elas são inteligentes o suficiente para darem assim, a tirarem o vazio e os bobos da corte enchem a barriga com o vazio. Eu dou-lhes os parabéns, aos dois. É uma coisa impressionante.